Bom, antes de chamar o próximo item, informo que houve um pequeno acréscimo na ordem de preferência. Foi incluído o item 17 também, então apenas ratificando a ordem dos próximos itens será 10, 18, 6 e 17. De forma que passa a chamar o item 10, que é o processo 48.500.004717.201519. Trata-se de resultado da audiência pública nº 67.2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alterações nas regras de comercialização de energia elétrica para compor a versão 2017.1.0. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informo que prestigiem também a pedido de sustentação oral. A boa vontade do Word abriu. Pelas resoluções normativas 428, 456, 2011, 411, 2012, 433, 551, 578, todas de 2013, 601, 619, 637, 2014, 684, 15 e 719. Em 2016, foram aprovados e revisados os 24 modos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica. E a fim de adequar, aperfeiçoar e ajustar as regras de comercialização, a partir de janeiro de 2017, a versão 2017.1.0, a CCA encaminhou as cartas citadas, por meio dos quais apresentou os modos listados no quadro 1. E aí são esses modos de medição contábil, mecanismo de realocação de energia, contratos, complementimento de usina, consolidação de resultado, penalidade de energia, cálculo de desconto aplicado a TUS e a TUS, e reajustos para um de receita do contrato de comercialização CCAR, receita de vendas CCAR, contratação de energia de reserva MCSD, votos de contribuição associativa, alocação de geração própria, regime de cotas, garantia de fisiologia e energia nuclear e repasse o risco hidrológico no ACR e glossário nos termos. E em 5 de 10, 16, a CRM analisou as regras de comercialização propostas pela CCA. Em 11 de 10 e 16, esse colegiado decidiu pela instauração da audiência pública no 67, por intercâmbio documental, no período de 13 de 10 a 11 de 11. De 16, o prefeito ativando colher o subsídio para elaborar um ato regulamentar para aprovar os 16 modos de regras de comercialização. E as contribuições encaminhadas na audiência pública, em 67, foram avaliadas e consolidadas pela SRM, consta da nota técnica 281, do dia 14 de 12, e em 26 de 9, a matéria V, a minha relatoria, é o relatório. Convido a senhora Laura Keiko Gunn, representante da Neo Energia, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Bom, a contribuição da Neo Energia foi na repactuação do risco hidrológico na CR. Bom, em dezembro de 2015, foi proposta a repactuação do risco hidrológico na CR, onde tinham diferentes tipos de prêmios e cobertura de riscos diferentes. Bom, a gente entende que o mesmo fato gerador está o prêmio e o processo de ressarcimento do risco hidrológico. Atualmente, no ano de 2016, a contabilização foi feita da seguinte forma. Para ressarcimento do risco hidrológico, foi feito via MAC, que é o Mecanismo Auxiliar de Cálculo. E, posteriormente, era jogado na contabilização do agente. E já o prêmio do risco, que foi pago por poucos agentes, ele foi... Bom, essa audiência, ela incluiu esse... O ressarcimento do risco hidrológico dentro das regras, e vai ser jogado dentro da contabilização, mas ela não alterou o pagamento do prêmio de risco, que permaneceu sendo pago diretamente na conta das bandeiras. Bom, a Neo Energia, ela entende que toda a contabilização dos geradores deveria ocorrer no âmbito da CCE. Da mesma forma que o ressarcimento está sendo calculado na contabilização, que o prêmio de risco também deveria ser calculado na contabilização e, posteriormente, jogado para a conta das bandeiras. A forma como ela está hoje, ela cria algumas distorções. A primeira delas é que, se a gente não colocar o prêmio, normalmente o agente vai ficar com... vai ficar credor na CCE. Então, com isso, ele não vai ter que depositar nenhuma garantia financeira, o que traz mais risco de inadimplência na conta das bandeiras mesmo. E outra distorção que cria é que alguns agentes, eles têm comprometido o saldo positivo deles, da CCE, como é o caso da usina Telespires. Então, quando a gente coloca dessa forma, altera muito os resultados dessa usina. E é isso. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual você tem condições de ser deliberada pela diretoria. Dentre os principais top tratados na proposta de aprimoramento da versão 2017 1.0, das regras de comercialização, destaca os ajustes relativos aos contratos decorrentes dos 6, 7 e 8 leilões de energia de reserva de modo incorporados ao conceito introduzido nesses contratos. E para atender as diretrizes estabelecidas na Lei nº 13.203, foram incluídos os ajustes nos processos de alocação de cotas de garantia física e de desconto na TUSI e TUSI, além da criação de um novo modo de tratamento do risco hidrológico. Essas regras foram aprimoradas ainda para tratar a redução bilateral do CCAR em conformidade com a resolução nº 711. E, em acordo com a resolução nº 7.2.6, foram incluídos ajustes no processo do MCSD de energia existente em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre. Propôs alterar os modos de contratação de energia de reserva para ajustar o mecanismo de reconciliação quadrenal dos contratos de energia de reserva em conformidade com a lei, ou com a resolução nº 7.3.4. Outro ponto relevante de aprimoramento compatível com a regulamentação vigente foi a adequação do modo de alocação de geração própria para redefinir sua forma de apuração. Em relação ao sistema remanescente submetido à audiência pública, o que apresentou maior rebatimento foi o que trata da nova valoração da penalidade de energia especial. Assim, a P67 recebeu 95 contribuições das seguintes instituições. A Beólica, a Biap, a Brace, a Braceo, a Brage, a Brageo, a S-Brasil, a PINE, CCE, Celeste Distribuição, COGEM, COPEL, CPFL Energia, CPFL Energias Renováveis, EDP, EGD, Enel Green Power, Furnas, Neo Energia, Petrobras, São João Energia Ambiental e Única, além da Votorantia Energia Limitada. E os detalhes e visão das contribuições com os da Nottec 281. A tabela 1 apresenta o resumo do resultado da análise de contribuições. Aceito foi em torno de 15%, parcialmente aceito 1%, não aceito 74%, não considerado 3% e já previsto 7%. E as principais contribuições encaminhadas na AP foram divididas nos seguintes temas. Alteração das regras para o caldo de desconto aplicado na TUS e a TUS, redução bilateral do CCAR no que trata a resolução 711 e a nova valoração da penalidade de energia. Quanto à alteração das regras, o artigo 26 da Lei 9.427 passou por alterações promovidas na Lei 13.203, 13.299 e, por fim, na 13.360. E o referido artigo concede a redução não inferior a 50% a ser aplicada as tarefas de uso do sistema elétrico, transmissão e distribuição, incidindo na produção e consumo de energia às fontes hidráulicas, eólicas, solar e biomassa, conforme o critério de condições estabelecidas. Em suma, a comercialização de energia, na condição de incentivado ou convencional e especial ou não especial, passa a ser viabilizado segundo critérios associados à fonte, primeiro, à potência injetada e também à data de participação no leilão ou autorização a partir de 16. E cabe ressaltar que as tarifas TUS e TUSD são aquelas relacionadas ao uso das redes de transmissão e distribuição para o transporte de energia no sistema interligado nacional. Quanto às tarifas que são cobradas para remunerar as transmissões e distribuidoras pela disponibilização dessa rede, eles são calculados considerando o custo dessas instalações e os montantes de demanda contratados no período de referência que devem expressar a máxima potência injetada ou consumida. E, na abertura da AP-67, foi proposto como parâmetro de aferição da potência injetada para fim de concessão de desconto parcial, que trata o parâmetro primeiro, um B do artigo 26 da Lei nº 9.427, quanto à utilização do MUSD e MUST. Quanto às regras, algéria, no modo de cálculo do desconto aplicado à TUSD e a TUSD, o fator de proporção do MUST é utilizado na determinação dos valores de garantia física com desconto, que, por sua vez, é o recurso do agente associado ao respectivo percentual de desconto para comercialização de energia incentivada. Várias instituições apresentaram contribuições no sentido de que o uso do MUST, MUST como parâmetro para a aferição da potência injetada, não é adequado, uma vez que a contratação realizada pelos agentes pode estar superdimensionada para evitar penalidade e ultrapassar na contratação. Assim, justifica que o montante de uso contratado não reflete a potência injetada das usinas. Alegam que a regra proposta pode prejudicar ou penalizar as usinas pela redução da garantia física com direito ao desconto e estimulará a subcontratação da rede. Argumentam ainda que a proposta é séria ao estabelecido na lei, uma vez que a legislação que se refere no termo potência injetada no sistema e não ao montante contratado. A ICRM entende que, na regulamentação do artigo 26 da lei 9.427, não é razoável, conforme proposto pela instituição, a utilização de uma metodologia para a produção a ser aplicada às tarifas dos geradores de outra metodologia a ser aplicada somente na comercialização de energia incentivada e, consequentemente, no consumo. Porque a contratação do uso das instalações de distribuição e transmissão é a responsabilidade dos agentes. Portanto, o seu eventual superdimensionamento para evitar eventuais penalidades e a sua consequência no valor do desconto é fruto de gestão do agente no momento de contratar o uso do sistema. Ainda na avaliação da ICRM, aplicar essa proposta das instituições na produção poderia resultar na concessão de desconto completo de uma contratação superdimensionada de valor superior a 30 megawatts contratado, o que é limitado por lei. Em outras palavras, a inobservância do MUST permitiria a concessão de desconto sobre o valor da receita associada à mitigação do risco do agente. Ainda, a referida proposta utiliza, da geração média mensal, o anual verificado acima de 30 megawatts e não potência, como estabelece a lei. Os valores contratados de uso pelos agentes são utilizados para fim de definição das tarifas de TUSD e TUSD, assim como o planejamento e otimização do sistema de distribuição e transmissão de forma a atender a disponibilidade demandada pelos agentes. Por tais razões, acompanho o entendimento da ICRM que deve ser mantido a proposta de metida à abertura da AP. Dessa forma, não há prejuízo ou penalidade, uma vez que se garante que não haverá perda no desconto da eventual ultrapassagem dos 30 megawatts de potência injetada. E a discussão se delimita ao resultado do benefício concedido, pois se trata a definição de um novo valor proposto de desconto associado à usina nessa condição. Além disso, considerando as avaliações referentes à contratação do uso, entendo que o MUSD e o MUSD não devem ser o único parâmetro observado no fator de redução da garantia física para fins de desconto da TUSD e da TUSD, das regras de comercialização. Deve-se observar ainda a maior potência injetada do ponto de conexão no sistema de um período de comercialização no mês de referência. E esse novo parâmetro possui relação com o montante de uso faturado, ou seja, caso o agente ultrapasse o montante contratado, deve ser considerado o maior valor entre o contratado e o medido. Assim, evite-se qualquer incentivo à subcontratação no uso da rede em razão do benefício econômico do subsídio de desconto da tarifa. Destaco ainda os casos de ampliação de usinas, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 77, que inicialmente não estava previsto na abertura da AP-67. E conforme verificado pela SRM junto à CCE, não há viabilidade operacional de se implantar nas regras de comercialização com vigência a partir de janeiro. O tratamento está a ser conferido aos agentes que se enquadram nessa condição. Assim que a CCE deverá encaminhar propostas nas regras de comercialização com definições de critérios necessários tratados na nota TEC 281 em até 90 dias, a modo a considerar as situações enquadradas no parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 77. Houve ainda contribuições referentes à necessidade ou não de emissão de um novo ato de outorga de modo a compatibilizar os agentes, os atos vigentes com o disposto no parágrafo 1B do artigo 26 da Lei 9.427, que concede desconto parcial para as respectivas usinas que ultrapassaram os 30 megawatts de potência injetada. Entendo não ser necessária a compatibilização de atos de outorga dos empreendimentos que já possuem a concessão de desconto, mesmo que nesse ato especificado que o desconto se aplique até a potência injetada de 30 megawatts. Assim, aqueles empreendimentos que atualmente possuem o MUSE e o MUSE acima de 30 e menor que 50 e que estão modelados pela CCA no perfil convencional especial, poderão solicitar alteração da modelagem para o perfil de incentivado especial sem necessidade de um novo ato de outorga. Contudo, os demais empreendimentos que não possuem qualquer menção ao desconto da TUDE deverão necessariamente solicitar a emissão de um novo ato de outorga conforme já aprovado na Resolução 77. No que trata a redução bilateral do CCAR, a Resolução 711 estabeleceu critério e condições para a celebração de contratos de acordos bilaterais envolvendo o CCAR, que devem ser seus prazos e montando registrados até o dia 25 do mês anterior ao do início da vigência. E sua proposta de operacionalização consta nos cadernos da regra de 2017. E no que tange especificamente aos contratos regulados de energia eólica com compromisso de entrega anual e quadrenal, identificou-se a necessidade de que as regras previrem o tratamento a ser dado no excedente de energia, no caso, novo complemento anual, ou seja, inferior à energia já entregue ao contrato. Para facilitar o entendimento, a ICRM apresentou como exemplo um gerador eólico hipotético que possui um CCAR com início de suprimento em janeiro de 2015 e um montanto anual contratado de igual a 100 megawatts. Ora, conforme o contrato, toda geração realizada acima do limite, com saldo acumulado, anual será liquidada em nome do agente, podendo ser comercializada no ACL, caso o vendedor possua lastro ou valorada PLD. Então, a tabela 2, eu mostro esse saldo acumulado, o limite anual de 2015, um saldo de 30%, ou seja, 130 megawatts. Ora, em 16, um saldo de 20%, então 120 megawatts. Ora, em 17, 10%, 110% e 18% aí no saldo zero. Suponem que a gente gere 110 em 15, 70 e 70 megawatts em janeiro e junho de 16, ou seja, em junho de 16, apresentar um montante entregue ao contrato igual a 80 megawatts, conforme aí o exemplo do saldo acumulado. Caso o gerador solicite o registro de acordo bilateral para redução do seu compromisso contratual a zero para o período de julho a dezembro de 16, o seu novo limite de saldo acumulado de 16 passará então a 60 megawatts, metade do original, porque é metade do ano. Conforme detalhado a seguir, houve então uma entrega de 20 megawatts acima desse novo limite, aqui chamado excedente de energia. E aí, conforme o gráfico, a gente mostra que ele teve um excedente de energia. E nesse sentido, a CCE propôs que esse tratamento nas regras de energia e excedentes seja alocado no contrato para o ano seguinte, acrescido ao saldo acumulado do ano, se houver. De maneira diversa, a Beólica e a Neogrenpau entendem que a proposta do CCE contraria a CCAR e sugere que o excedente deve ser alocado ao ACL e liquidado ao PLD. Inicialmente, cumpre destacar que, caso a alegação dos agentes prosperasse, sequer poderiam ser registrados acordos para redução temporária, de que trata a resolução 711. Afinal, a CCAR prevê redução de montantes tão somente em caso de redução, degradação e de garantia física. Assim, considerando que a possibilidade de celebração de referidos acordos bilaterais ali vem justamente da resolução 711, é razoável que as regras que operacionalizam a norma disciplinem os rebatimentos resultando na sua aplicação, como no caso em tela. Ressalto que a proposta de remuneração do excedente de energia do PLD fosse acatada pela NEL, o que seria um mecanismo que possibilitaria ao agente, ciente que o PLD, nos meses passados, é superior ao seu preço de venda, solicitar a redução contratual de forma a perceber o excedente resultando valorado ao PLD, afetando, assim, o consumidor cativo. Visto que seria inadequado liquidar o excedente ao PLD, a SRM avaliou as duas alternativas à proposta submetida a P. Ou seja, implementar a trava no SCR que impossibilite o vendedor realizar reduções que implicam no compromisso contratual inferior à energia já entrega ao SCR e liquidar o excedente de energia em nome do vendedor valorado ao preço de venda contratual. Com relação à opção 1, que é implementar a trava, a SRM identificou uma restrição operacional, conforme a disciplina da resolução 711. Os prazos de montão de acordos bilaterais devem ser registrados na CCR até o 25º dia do mês anterior ao início da vigência, ao passo que a geração contabilizada no mês M será conhecida apenas no instante futuro. Ou seja, assim, restaria uma solução possível de estimar o montante máximo que poderia ser gerado no mês e com base da potência da usina e utilizar como base, o que se mostra restritivo segundo a área técnica, e eu concordo, contrariando a essência da norma que buscou facilitar os acordos. O que trata a opção 2, apresentaria um problema análogo à proposta da Beólica e a Enel, mas em cenários em que, após o atingimento do alimento de saldo original, o PND nos meses passados é inferior ao preço de venda do contrato. Portanto, julgo que a proposta da CCR é submetida a P como a mais razoável, na medida em que aloca energia excedente ao vendedor, a um preço ainda não conhecido e mantém a premissa da resolução 711 antes de simplificar a realização de acordos bilaterais. Quanto à nova valoração da penalidade e energia, diversos agentes contribuíram no sentido de que a Enel não implementasse a proposta de diferenciação dos valores de penalidade e energia especial, fundamentados na ideia de que a penalidade deve ser suficiente para sinalizar a construção de capacidade de geração adicional, sim. E, assim, o valor de referência seria o parâmetro mais adequado, independente do tipo de energia sem laço. Contudo, nenhum desses agentes enfrentou o comando legal do parágrafo 5 do artigo 26 da Lei nº 9.427, e é consequente necessidade de expansão de geração de fontes incentivadas nos cenários de insuficiência de laço especial. Se a determinação legal para os consumidores especiais contrate 100% das suas cargas de fontes incentivadas, e, em caso de descomendimento, serão penalizadas, não é razoável que a referida penalização estimule a expansão de uma fonte que não solucione o descumprimento da obrigação de origem. E, dentre as contribuições recebidas, a Abrace propôs que a Enel avaliasse o cálculo de um valor de referência considerado apenas o custo da expansão de fontes incentivadas. Contudo, a agente não propôs qualquer metodologia para o cálculo do VR especial. Destaco que diversos agentes apontam suposta existência em relação ao custo e oportunidade da contratação de fontes incentivadas e a tarifa de energia, mas sem apresentar qualquer proposição sobre a metodologia mais adequada para a valoração de penalidade. E, nesse sentido, a ECEM julgou pertinente ao analisar e submeter o tema a uma nova audiência pública para discutir a metodologia de cálculo do valor de penalidade por insuficiência de laço especial. E, até que se conclua a PE em questão, a CCA continuará a utilizar o VR como um dos parâmetros para a penalização de insuficiência de laço especial. Então, diante do exposto que consta o processo em tela, eu voto por aprovar a alteração das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2017, prevista no inciso segundo, parágrafo primeiro do artigo primeiro do decreto 563, conforme o minuto de resolução normativa anexa. Pergunta aí para a ECEM se nós vamos ter que abrir, então, eu tinha que colocar aqui, abrir uma nova P. Vai ser outro processo. Então, nós vamos tratar em outro processo, tá? Porque, se não ficou, então tá. Então, é o voto. Em discussão? Essa questão que foi levantada em sustentação oral da Laura não aparece, né, no voto aí. Se a área técnica pudesse parecer o que foi feito. Essa questão, a única coisa que está sendo reproduzida aqui é o que já foi determinado nos comandos legais e na própria resolução que tratava o GSF. Então, lá o pagamento já está determinado como sendo direto na bandeira. O que chama a atenção aqui é o problema que acaba acontecendo quando há inadimplência no MCP. E isso, a gente está tentando resolver de uma outra forma. A gente já está em gestação lá. Uma forma diferente de tratar a inadimplência no MCP. Então, é óbvio que o ideal é que não haja inadimplência, mas sempre que houver, a gente está pensando de uma maneira diferente que ajuda a resolver, inclusive, o problema que o pessoal da Neonergia trouxe. Então, nesse processo aqui, o que a gente está fazendo é implementando o que a resolução normativa, baseada na lei, indicou, que é coloque o dia do prêmio na bandeira. Tá. Eu só, isso que o Júlio comentou, eu só queria enfatizar. Claro que temos que ter uma, como tratar uma eventual inadimplência. Eu sei que já está sendo tratado essa questão, explorando um pouco mais, ver se os próprios... Aí, eu estou falando do ambiente de contratação de um modo geral, tanto no curto prazo, como nos contratos bilaterais, contratos regulados. Nós, então, estamos revisitando esse tema, porque, de fato, o que não pode existir e começa a incomodar, porque isso tem se avolumado, é a inadimplência nessa cadeia de obrigações. Eu tenho colocado aqui, eu sempre enfatizo que isso é um pilar do modelo. Então, essa segurança de que o fluxo de pagamento ocorrerá, nós temos que revisitar. Acho que está sendo colocado em cheque os mecanismos de garantia que acaba que não está conseguindo cumprir na plenitude a sua obrigação, que é assegurar, não é? Tem que assegurar o fluxo de pagamento. Essa questão, eu acho que, assim, para 2017, tem que estar no nosso radar como, talvez, uma das principais preocupações em, de fato, resolver isso. Porque isso, acho que depende fundamentalmente de aprimorar tanto os contratos como os mecanismos de garantia que, de alguma maneira, está na alçada da NEL Tratado. É, só reforço esse entendimento. De fato, é a prioridade. Agora, me pareceu, pela apresentação da NEL, que esse era, talvez, o maior, né? Mas ainda tinha uma outra distorção relacionada com o telespíris, que aí não tem nada a ver com a inadimplência. Mas aí eu entendo que a resolução estabelece a posição. E aí, quando a gente for rever, aí toda ou qualquer distorção pode ser tratada na ocasião, né? Só para esclarecer, sobre a questão de telespíris, tem um processo específico que está analisando a repactuação de telespíris. Aí lá isso vai ser lidado. E para complementar, a inadimplemento aqui está em lato senso. Então, a maior parte do problema se refere a decisões judiciais. Exatamente, GSF. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar as alterações das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2017, previstas no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º do decreto 5.163 de 2004, conforme minuta de resolução normativa em anexo. Próximo item. Próximo item.